E aí, galera, desse jeito não tem jeito, mano, tá tudo cheio lá embaixo, você tá fazendo o que aí, velho? Ué, isso aqui que eu faço o que, homem? Eu tô aqui com o Mojonger aqui, o Fabinho vai comigo lá também, homem? A gente vai lá hoje, em busca de uma nova bazuca, tá ligado? É, filho, vai lá buscar uma bazuca, né? Eu tava brincando aqui com o Renan e Staley, que quase que ele me chamou de Staley, rapaz. Qual é que eu ataquei uma bota na cabeça dele aqui agora? Tá xingando ele aí, Renan? Desse jeito não tem jeito. Ô, mas calma assim, xingando, mano, que isso? Ô, o que ele vai fazer? Ô, o Fabinho, bora lá então, mano. Aonde, onde, onde que ele vai? Explica aí. Nós vamos lá na cidade, a gente vai comprar uma nova bazuca agora, mano, vamos colher juntos lá. Ó, rapaz, pera, vai colher junto lá? Esse colher, que colher, rapaz? Ah, eu tenho que colher, rapaz, vamos lá, vamos lá. Vocês viram que a rodinha do Fabinho tá colorida aqui, mano, uma das rodas? Tá mais suja, né? Rapaz, tem uma rodinha que tá suja, a outra tá vermelha, rapaz, não sei não, hein? Vambora, filho, vou pegar um case, viu? Vambora então, mano, tô indo lá, Staley, a gente tá de volta aí, beleza? Pô, eu achei que esse caminhão já tava cheio já, meu, o caminhão não tá cheio não, homem. O Ford acho que tá. O Ford tá sem carro. O cargo tá? Tá cheio, eu enchi ele antes. Mas antes eu acho que vou descarregar essas colheitadeiras aqui, mano. Descarregar porque eu tranchei aqui, não dá. É, rapazada, muita luta pra nós que sigam amendoim aí, viu, rapaz? Então eu vou te contar, viu? É, mano, essa saga do amendoim tá dando do que falar. Cara, no começo, a gente tava com medo de plantar amendoim porque o Renan ia comer amendoim demais e ia dar umas coisas que não se pode se dizer em YouTube. Só que agora o nosso medo é que nós não vamos dar conta da colheita, cara, de tanto que tem, né, Renan? Verdade, ô, acelera aí, Fabinho, vambora. Renan, a história é essa aí, mano. A história é essa aí. O Fabinho tá falando aí. Ô, mãe, eu não sei de nada não, rapaz. Ele que tá inventando isso aí, viu? É com amendoim, está ali. O amendoim é um ótimo estimulante pra dar coceira debaixo do pé. Entendeu? Ah, entendeu, mano. Ah, entendi, entendi. Longe de nós isso chegar perto do Renan, velho. Tá ligado? É, aí vai complicar, né, mano? Olha esse canavial grande aí, Renan, do teu lado, ó. Olha, ó. Mano, o Fabinho tá muito granola, velho. Vem, o Fabinho tá falando, mano, eu acho que ele tá dormindo ainda, galera. Eu não sei como, mano. Eu acho que ele tá dormindo ainda. Quem acha que o Fabinho tá dormindo, galera, digita um aí, mano. Mas um? Na moral. Rapaz, tem que colocar a hashtag Fabinho granola. Eu de novo achando que eu tô em live. Não é que tipo, não tem como, não tem jeito. Não tem jeito, eu tô confundindo tudo, galera. Tô confundindo tudo. Ela acha igual, como o Neco falava, hashtag, né? Como que era? Hashtag. Hashtag granola. É, hashtag granola. Não, Renan, chega de mistério, mano. O que que nós estamos vindo buscar aqui, então? Fala pra nós. O que que é? Então, cara, hoje a gente veio aqui buscar uma bazuca, mano. Porque só uma lá de 24 mil litros não tá dando conta, mano. Ah, bazuca. E a gente vai escolher junto aqui, mano. Chega aí. Ah, eita, então pera lá. Vou parar aqui no tractor, no seu ladinho. Aí, ó. Olha o drift, olha o Brian. Eita, opa, o freio pelo menos tá bom aí, hein? Tá bom, tá bom. Vamos lá, loja. Tá, beleza, então, Fabinho. Ah. Abra a loja aí, vai na categoria de reboques, autocarregadores aí, ó. Tamo aqui. Vamos ver o que que a gente pega aqui hoje. Eu acho que tu precisa pegar uma bazuca macheto pra você, Renan. Ela é bonita. Macheto? É, ela é bonita. Macheto. Ah, mas é muito pouco, mano. 15 mil litros só, velho. Não, tem que ser maior. Tem que ser maior, por causa que tá enchendo muito rápido, cara. Tem que ser uma de 30 pra cima. De 30 pra cima, mano. É. Mano, uma bonita que eu achei aqui é aquela Jean 35 mil. Acho que ela é legal. Tem a 40 também. 35? A 40 mil. A Fast 40 mil também é boa. Eu sei que ela não cabe no trator do Renan, mas aquela bazuca Magno 45 é bem diferenciada, né, mano? Olha o tanto de roda que ela tem atrás. É. Olha lá pra vocês verem. Ela tem... Tá doido? Ela tem um eixo com quatro pneus atrás, né? Quatro rodas. Muito diferenciado, cara. O que você tá falando, mano? A Tanker Magno 45 mil, Renan. A Magno 45 mil, dá já. Aí pro CJ, acho que ela é muito grande. A não ser que compre e troque ela com 7R, né? Por isso que eu pensei em pegar de 35, Stale. Que ela é um pouquinho menor. É. É verdade. A 35 mil ia ser bom, Renan. É verdade, mano. Mas 35 ia ser nice, né? Ia ser bom. Ó, tem que ir a Tanker Fast lá de 40k também, mano. Que ela é bruta, hein? É, só que pro CJ não dá conta, né, mano? Aí tinha que ser... Ah, não é muita luta pra ele daí, meu filho. Se não dá, né? Pra não ter um dinheiro. É, igual eu falei. Eu não sei se trocar os papéis, tá ligado? Stale, posso levar uma basiquinha pequena pro... Pro meu... Pro meu farmal? Cara, fica à vontade, mano. Fica à vontade. Então fechou, meu filho. E aí, mano? E agora? A gente pega o de 40k, mano? O de 40k ia ajudar muito a nossa 40 aí, velho. Cara, o preço dela tá bem legal, mano. Acho que compensa sim, cara. Ó, se a gente pegar ela usada... Vai dar um desconto de 7 mil, mano. Caraca, é verdade, mano. Oxe, não engata nesse trator, velho. Eu esqueci, mano. Compensação com o... Como é que é? Com o preço das outras, cara. O preço dela tá muito em conta, mano. 38 mil, olha lá. Então, aí você compra ela usada, a gente vai lá e conserta ela. Mano, tipo, a gente economiza 7 mil, mano. Cara, é verdade. É uma boa, viu, mano? É uma boa. Mano, agora então, mano. Pegar de 30k aqui. Muita luta pro Jundir, viu? Não engatou no meu formal essa aqui, Renan, que eu comprei, velho. Não engatou. O Fabinho, lá na categoria... Lá na categoria do Leonardo, Fabinho, tem uma Juntanker 19, mano. Aquela bazuca eu acho muito bonita também. Você quer não engatar no teu trator? É? Ah, a de 15 não engatou. Mas vamos tentar. É, rapaz. O case do formal tá dando trabalho, hein, galera? Você quer que eu tento pegá-la aqui? O Stalin é 19? Vai. Sabe, mano? Ela é bem vermelhona lá pra você ver, ó. Combina com o case. Vamos tentar, então. Cara. A outra não engatou, não, Stalin. Por que ela não engatou? Não sei, mas vou tentar essa. Oi, Renan. Olha o trator perto da bazuca. É um abuso, velho. Isso é um abuso. Caramba. Cadê o conselho tutelar nessas horas? Eu tinha tentado, era a Scorpion 15 mil, Fabinho. Não, era a Juntanker 15. Pera que não engata também a 19 também, velho. Olha, não bate as alturas, velho. É, mas esse 15 foi mal, viu? Eu vou falar pra você, viu? Não, vou falar o seguinte. Vamos deixar essa Juntanker aqui. Aí ela pega depois quanto trator. Agora ela vai usar ela algum dia. Ou não? É, dá pra pôr ela no 8030, mano. Se for usar. Também. Já era. É o 8030 lá, que a gente não vendeu, lembra? Ah, pode lá buscar então, né? O que vocês acham? É, pode ser, mano. Se quiser pegar o 8030 aí. Eu vou ter um formal aqui, vou teleportar pra lá e vim aqui buscar. Mais rápido. Tá, e eu tô indo lá, Fabinho, porque a gente tem muito que colher lá, mano. E o Instale tá sozinho lá, coitado. Ele tá sofrendo lá. Tô ralando aqui, fio. Eu vou levar o 8030 pra lá. Peguei a Juntanker 40k, mano. Uma pergunta. O mod, o mod volume, a gente não tem aqui no server, né? Não. Não? Eu acho que não. Se não, eu ia trazer o case formal junto, tá ligado, Stalin? Como faz pra trazer ele junto lá da loja? Junto com o New Holland daí, né? Sim, sim, mano. Mas eu acho que a gente não tem não, velho. Não dá nada. Porque nós é motorista. Nós faz duas viagens. Se precisar fazer, nós faz três. Que é trabalhador. Rapaz, eu vou testar. Os empregados estão todos fugindo, pô. Eu vou testar isso aqui, mano. Vamos ver o que vai dar. Vou deixar no dia-a-dia aqui. Vamos ver se ele vai aguentar, mano. Pô, mas essas horas testar as coisas, Renan, tua cabeça vai ficar inchada, rapaz. Tá cedo ainda. Minha cabeça vive inchada, viu? Pô, como é que tu vai testar? Que hora aqui agora? 9h50 você vai testar as coisas, rapaz. Não vai dar muito bom, não. Mano, eu perdi as contas de quantas vezes eu colhi com a roda. É que a gente tá acostumado a colher uma colheita, tá ligado? Que é normal. Aí ela não enche tão rápido. Aí a gente não espera que vai encher e colhe com a roda. Só vai. Normal. Mas e tal a opção de estragar a planta, ligado? Mano, eu não sei, mano. Parece que não tá cortando, não. Não sei se é por causa da amendoia diferente, sei lá. É, porque pelo que eu vi também naquela hora que o Fabinho socou o trator lá no meio do bagulho, não deu nada também. É bolinho de pau na lavoura. Tá desativado. É bolinho de pau na lavoura, é louco. Aí, Fabinho. Mano, é muita ignorância, velho. Já falei que 500 conto pra divulgar aqui. Já falei. O carro do sol passando na casa do Renan, velho. Ah, não. Quer ver? É o carro do ovo passando na rua da sua casa. Não, propaganda de mercado parece, viu? É o ovo. Eu já falei que é 500 conto aqui. É o ovo, é o ovo. É o ovo, com certeza. É o mínimo. As galinhas agora... 30 ovos por 10 leal. É, agora o preço tá bom, Estário. Por 10 leal. Espera chegar o inverno quando elas pararam de botar ovo. Vai aumentar o preço do ovo, fi. Que beleza. O diesel já tá ali em cima, rapaz. Eu vou te contar, viu? É, rapaz. Aí, desse jeito, não tem jeito, né, mano? Mas vai lá. Eu tô indo lá. Eu tô chegando aqui perto do... Perto de onde que eu tô? Eu tô aqui no canavial, Renan. Tá no canavial? Como que é o nome da loja lá, quando é vendo os negócios lá? Eita, mas que tipo. Deixa eu ver isso. Meu Deus do céu, velho. Bela agrícola. Bela agrícola. Pô, e o bicho vai no gás, ó lá. Vambora, fi. Só vai. Renan, se puder descarregar o restinho da minha colheita de dinheiro, você é bufo, mano. Eu vou descarregar aqui, eu vou descarregar a minha também. Mano, Italac é coisa de leite, mano? Sim. Aí é onde vende leite. Aqui tá escrito... Leite. Italac vira à direita. Eu falei, uai. Não sabia que pra cá tinha leite. Italac vira à esquerda. Ué, quando a gente mexer com vaca ali, que não vai vender leite, então? É. Nossa. Deixa minhas priminhas em paz aí, homem. Beleza. Esse que as primas do estado e viram os vídeos dele. Meu, rapaz. O cara quer mexer com minhas primas, pô. Olha lá. Ai, ai, ai. O posto Ipiranga hoje tá movimentado também, rapaz. Olha esse daí. Tem uns dois... É, só deu um pequeno problema aqui, viu? Quatro caminhões lá, fi. Bazuca é alta pra caramba. E a tua colheitadeira não tá querendo descarregar dentro, viu? Caraca, mano. Mano. É, isso vai ser um problema. Oi, Stein. Não, porque a gente tá ao contrário, mano. Deixa eu tentar fazer um outro jeito aqui. Oi. Será que essa bazuca vai engatar nesse 80-30, mano? Vai dar mesmo B.O. do Farmal? Será, velho? Uai, mano. Não sei, velho. Uai, eu achei estranho, mano. Porque será que ele não engatou? Sei não. Vamos ver agora. Cara, não foi não, viu, mano? Aqui engatou. Você tá tentando descarregar aí. Ah, nesse aí engatou? Beleza, então. Aqui é a New Holland, né? Aí funciona as coisas. Não tinha uma opção de cano maior, mano? Deixa eu ver se na New Holland vai descarregar, mano. É, os azulzinhos funcionam, né, mano? Os azulzinhos não faia. Os azulzinhos não faia. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver ali isso na New Holland vai dar certo, mano. Vamos embora. Se passa só da Estela que não vai dar certo, viu? Eu acho que dá. Confia na calma. É, nada pra mim funciona mais, tá ligado? Beleza, tem que tomar comprimido pras coisas funcionarem. Meu Deus. É, Stalin, só eu tô com a brincadeira mesmo, viu? Só sobra pra mim mesmo, tá vendo? É, mano, nós temos que ver. A vida é essa, né, galera? Fazer o quê? Vamos embora. O primo do Butina ainda faz frete, o Stalin? É que é o primo do Butina? É, que ele tá brava na transportadora. Não era? Qual a transportadora? Não tô lembrado. Não, não vou falar o nome da transportadora agora, mas ele trabalha ainda? Ou não? Eu não sei o que você tá falando, eu não lembro. Não, é que eu queria ver se ele ainda faz os frete que eu queria, queria buscar pra mim farmar lá na loja, né? Primo do Butina, entendeu? Que ele tava numa transportadora, que não se pode dizer o nome aí, mas eu queria ver com ele, sabe? Cara, eu acho que ele funciona ainda, viu? Tem que dar uma ligada pra ele lá e ver. Então tá só, vamos ver depois. Se não qualquer coisa eu busco, mas eu tô chegando aí com a bazuca, essa bazuca aqui, ela tem 19 mil litros, a outra era de 15, então ainda vai ser melhor do que a outra, né? O que é mais? Ô, Stélio, tô fazendo a pergunta pra você, não tem opção num cano maior, não? Cara, eu acho que tem opção, viu, mano? Só não sei se vai ficar certo, né? É, eu acho que vai ter que trocar, viu, mano, pra poder buscar aquela lá, porque não fica tão certo. Mas dá pra ir com a bazuca certa, tá ligado? Com essa aqui, descarrega nessa, e aquela lá, as outras. Ah, pode ser também, mano, dá pra fazer isso. Mano, eu tô meio longe ainda, tô na metade do caminho, cara, tô aqui nos caminhões canavieiros, recém. Fabinho e o de 80 a 30. Fabinho tá meio que perdido nos canaviários lá, mano. Quer trabalhar, não? Perdido nos canaviários lá. Não, rapaz, eu acho que ele tá pegando uma mascarinha lá pra fazer uma mais tarde, viu? Aquela hora ele tava falando da cana. Ô, Stálie. Falando em cana, cara, eu tava olhando agora aqui, os caras tem aqui, eu acho que é um, nem sei o que, é os mercedão, nem vi que modelo que era. Mas, não tem como nós montar os modelos parecidos algum dia, eu acho que tem, né? Tem uns mods, né, pra isso, né? Pra montar uns modelos assim. Mexer com cana tem sim, pô. Tem, né? Pra você colocar os canavias em cima do chassi, né? Poxa, fica chique, hein, rapaz. Oh, velho, já pensou, Renan, vai pegar um mercedão um dia pra mexer com cana, rapaz? Delícia. Nossa, você tá louco. Mano, mas que tipo, já tá enchendo de novo, ó? Mano, eu tive um sonho que a Mercedes vai entrar pro farm, velho. Eu sonhei com isso, rapaz. Sério. Caraca, já pensou? Que louco. Eu tive um sonho que a Mercedes vai ser uma marca licenciada do farm. Não sei porquê. Você pensou que massa? Nossa, mano, tem uns mercedão, umas morronas que eu vou te cantar, viu? Eu juro que eu sonhei com isso, mano. Eu juro. Na boa. O ovo também tava querendo vir, mano. Tomara, velho. Verdade, verdade. Que a manja fechou. Mas, ô, galera. Acabou de encher aqui de novo. Espero que vocês tenham gostado de mais um videozinho. A colideira do Stelly já encheu de novo também. Ei, mas vai tá lascado, viu? Eu vou te cantar. Vou pegar aqui de novo lá descarregar. Fique com Deus. Um forte abraço. Deixa aquele likezão pra nós. Fui. É pesado. Ajeita não descarregar aqui a nossa CRzinha. Tá aqui então a nossa nova bazuca. Jantarca 19 mil litros. Quem curtiu, não esquece do like, rapaziada. Sorta o like. É isso aí. Aquele abraço. Fique com Deus. Valeu. Família Cris e Guilherme. Tamo junto. Tchau, tchau. Fui.